Olá amigos e amigas que acompanham aqui o canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô muito bem, então sem mais enrolação, bora pro vídeo! Prorrogação da DFIS No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a resolução que prorrogou o prazo de entrega da DFIS deste ano de 2021 Uma vez que o Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou a resolução número 159 barra 2021 Que prorroga para dia 31 de maio o prazo para apresentação da DFIS Isso acontece devido aos impactos dos problemas da área da saúde que estamos enfrentando não só no Brasil como no mundo inteiro Sendo assim, o Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou a resolução número 159 de 29 de março de 2021 CGSN, que prorroga para o dia 31 de maio de 2021 o prazo para apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais A famosa DFIS referente ao ano-calendário 2020 Vale dizer, pessoal, vale lembrar que a prorrogação não se aplica à declaração mensal realizada por meio do PGDAS-D Cujo prazo de entrega está previsto no artigo 18, parágrafo 15-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 Sujeitando-se então à multa por atraso na entrega da declaração dos termos do artigo 38-A Vale dizer também, pessoal, que a medida que tem por objetivo diminuir os impactos socioeconômicos causados pelos problemas da área da saúde Que estamos enfrentando não só no Brasil como no mundo inteiro Deve beneficiar aí mais de 5 milhões de optantes pelo Simples Nacional Quanto a entrega continua normal, né? Ela deve ser feita pelo site do Simples Nacional com o código de acesso ou certificado digital E deve ser enviada mesmo que a empresa esteja inativa Mas, de qualquer forma, o prazo foi prorrogado Então anota essa data aí, dia 31 de maio Passe este vídeo adiante para mais pessoas ficarem sabendo E deixe a sua opinião aí sobre essa prorrogação Comenta tudo aí embaixo Então é isso, pessoal Muito obrigado se você acompanhou o vídeo até aqui Compartilhe ele em todas as redes sociais Para ajudar a informação a chegar mais à frente E é isso aí Valeu, Deus abençoe a sua vida E até amanhã